Estamos aqui no Bar da Cícera, onde está acontecendo hoje a noite dos queijos e dos vinhos. E estamos aqui com um convidado especial que veio à nossa cidade, né? Ele que é lá da cidade do Damião. O vereador mais votado da cidade do Damião, ele, Cássio, está aqui em Dona Inês, no Bar da Cícera. Está apreciando um delicioso vinho e um queijo, não é isso, Cássio? Boa noite, meu amigo Rodrigo. Quero agradecer aqui os meus amigos Gilian e Léo pelo convite, a namorada de Gilian. Uma recepção aqui muito boa, graças a Deus. Estamos aqui com ele também, o Léo, que vai falar um pouquinho para vocês o que ele está achando hoje da noite dos queijos e vinhos aqui no Bar da Cícera. Então, Rodrigo, é uma noite favorável, porque é uma noite propícia para a gente convidar nossos amigos queridos de cidades vizinhas. Então, aqui a gente tem Cauê, que é um grande arquiteto da cidade do Damião. E o nosso amigo Cássio, vereador mais votado da cidade do Damião, além da nossa amiga Priscila também da cidade do Damião. Então, a gente fica muito feliz. Cícera Bah, ela que é reconhecida aqui em nossa cidade. Hoje, quais são os vinhos que você está oferecendo aqui para o pessoal, Cícera? Nós temos Aurora, Rapariga da Quinta. Como é que é o nome desse? Rapariga da Quinta. Olha, pessoal. Vinho português. Vinho português, Rapariga da Quinta. De malho, vinho uruguaio, reservado, que é um vinho chileno. Olha, Cícera, além do queijo e do vinho, aqui o Bar da Cícera também serve outras porções. Com certeza, carne de sol com fritas, a tripa, que é a mais famosa, né, os dois. A tripa é a mais conhecida. É, temos frango, faz 23 anos que eu estou aqui, né? Então, se eu estou aqui há 23 anos é porque é bom. Sempre arrasando, é o melhor bar da cidade, chama-se Cícera Bah. Tchau, tchau.